Capítulo 4 Democracia versus sexo quente Desejo e igualitarismo não joguem segundo as mesmas regras. Não há constituição sexual que se sustente na paisagem sem ler e indomável da imaginação erótica. Daphne Merkin Muitos anos atrás, foi uma palestra numa conferência nacional, onde o conferencista discutiu um casal que começará a fazer terapia e, em parte, devido a uma grande diminuição da sua atividade sexual. Antes, este casal encenava fantasias de dominação e submissão. Agora, depois do nascimento do segundo filho, a mulher queria um sexo mais convencional. Mas o marido estava apegado ao estilo antigo de fazer amor, de modo que havia um impasse. O conferencista partia do princípio de que resolver a dificuldade sexual daquele casal exigiria trabalhar com a dinâmica emocional do casamento deles e com a sua nova situação como pais. Mas, na discussão que se seguiu, a plateia se mostrou muito menos interessada na relação geral do casal do que na donce desconcertante presente de dominação e de submissão em sua vida erótica. Que patologia, perguntaram vários participantes, poderia estar por baixo do desejo do homem de coisificar sexualmente sua mulher e do desejo dele de se deixar algemar em primeiro lugar. Talvez, especularam alguns, a maternidade lhe tenha devolvido o sentimento de dignidade e agora ela se recusasse a ser humilhada. Outros sugeriram que o impasse refletia diferenças de género de longuedade. Os homens eram propensas a buscar distância, poder e controle, ao passo que as mulheres ansiavam por uma ligação amorosa. Outros ainda tinham certeza de que casais como esses precisavam de ligações onde houvesse mais afinidade para contrabalançar sua tendência de se envolver numa relação mais implicitamente abusiva e movido pelo poder. O que esses comentários deixaram claro foi o subtexto tácito de que tais práticos são interseccamente degradentes para as mulheres, uma censura à própria ideia da igualdade sexual e em desacordo com o casamento bom e saudável. Após duas horas falando sobre sexo, o grupo não mencionará nem uma vez prazer ou erotismo. Então, finalmente me manifestei. Eu me perguntava, disse, se eu era a única admirada com aquela omissão. Afinal contos, o sexo fora inteiramente consensual. Talvez a mulher já não quisesse ser amarrada pelo marido porque agora tinha um bebê constantemente atados aos seios, amarrando de forma mais eficaz do que qualquer corda conseguiria. Seria que as pessoas na plateia não tinham suas próprias preferências sexuais, preferências que elas não sentiam necessidade de interpretar ou justificar? Porquê presumir automaticamente que tinha de haver algo degradente ou patológico na brincadeira erótica daquele casal? Mais especificamente, eu me perguntava, será que a pronta participação de uma mulher na submissão era um desafio grande demais ou politicamente correto? Será que era muito ameaçador conceber uma mulher forte e segura gostando de representar fantasias de submissão? Tal reconhecimento diminuiria a autoridade moral da mulher? Talvez os participantes daquela conferência temessem que, se revelassem realmente tais desejos, as mulheres de alguma forma sensacionariam a dominação masculina em tudo, nos negócios, na vida profissional, na política ou na economia. Talvez as próprias ideias de dominação ou submissão sexual, conquista e subjugação, agressão e entrega, independentemente do que parecer face a esse ou aquele papel, sejam incompatíveis com os ideais de justiça, meio-termo e, igualmente, que hoje são a base do casamento. Como uma pessoa considerada relativamente estrangeira pela sociedade americana, desconfiei que as atitudes que vi na reunião refletiam suposições culturais mais profundo. Será que os clínicos na sala achavam que, nas práticas sexuais deste casal, as quais, embora consensuais e desprovidas de violência, havia muita sacanagem e, portanto, elas eram inadequadas e irresponsáveis para a ser e em cima missão de conservar um casamento e criar uma família? Era como se o prazer sexual e o erotismo que se desgarrava para os caminhos ligeiramente exagerados da fantasia e da brincadeira, especialmente para jogos envolvendo agressão e poder, devessem ser riscados do repertório de adultos responsáveis em relações amorosas institucionais. Após a conferência, tive muitas conversas profundas com terapêuticos de casais da América do Sul, do Oriente Médio e da Europa. Percebemos que estávamos em ligeiro descompasso com as atitudes sexuais americanas, mas apontar o que era culturamente diferente não era fácil. Num assunto tão carregado de tabus como a expressão da sexualidade, generalizar é perigoso. Mas se pudesse arriscar uma observação tosca, eu diria que o igualitarismo, a franqueza e o pragmatismo estão arengados na cultura americana e inevitavelmente influenciam a forma como pensámos se vivemos o amor e o sexo. A atitude dos latino-americanos e dos europeus em relação ao amor, por outro lado, tende a refletir outros valores culturais e a exprimir a dinâmica da sedução, o foco na sensualidade e antes a ideia de complementaridade do que de absoluta igualdade. Política de cama Algumas das melhores características dos Estados Unidos, os valores da democracia, igualdade, formação de consenso, meio-termo e tolerância mútua podem, quando levados com muita precisão de detalhes para a cama, resultar numa transa muito chata. O desejo sexual é a boa e a boa cidadania não joguem de acordo com as mesmas regras. Embora represente um dos grandes avenços da sociedade moderna, o igualitarismo esclarecido pode ter um custo para o domínio erótico. Elizabeth passou 20 anos tentando afastar Vitor das tradições machistas do sul da Itália e guiando-o para a igualdade pós-feminista da periferia de classe média de Nova Iorque. Quando ele diz Acho que estamos nos associando melhor, ainda com a mesma voz de Dom Vito Carleone, posso avaliar exatamente o tamanho da transformação cultural que houve. Elizabeth é uma mulher de seus 40 e poucos anos que se descreve como hiper-responsável. É uma psicóloga que supervisiona mais de 400 crianças no ensino fundamental, além de se encarregar de quase tudo em casa. Sempre fiz o que é certo. Sempre foi muito cumpridor dos meus deveres. Faço uma lista de treves e cumpro. Em alguns aspectos, sempre deu sorte. E sempre estive em relações onde eu era designado para a função de coordenador e chefe competente. Parecia nunca ter havido ocasião em que eu tivesse podido simplesmente relaxar, me sentir livre, é desmiolada e talvez meio irresponsável. Elizabeth faz uma pausa e sorri timidamente. Aí conheci Vitor e descobri o quanto a submissão sexual me atraía. Talvez isso não se encaixe na ideia que sempre tive de mim mesmo ou que os outros tinham, mas é a verdade. Porquê o sexo é um lugar onde você pode perder o controle tranquilamente? Perguntei. Sim. É a única área onde você não tem que tomar decisões, onde não tem que sentir responsável por mais ninguém. Para mim é como umas férias, disse ela. Não tenho que usar maquiagem, não tenho que atender o telefone, não tenho que estar no comando. É como estar numa ilha distante, maravilhosa, longe da minha vida comum. Posso simplesmente sair do meu mundo e ser outra pessoa, sensual e meio selvagem. Elizabeth quer que a tratem com brutalidade, lhe digam o que fazer, como se através do seu eu erótico pudesse corrigir o desequilíbrio em sua vida e preencher algo vital. Ela adora o abandono que vem com o sentimento de impotência e eu acrescentaria que ela também se excita brincando nas outras proibidas da desigualdade. Quando ele vem para cima de mim com força, sinto-me sexy, o mente, atenção, como se ele me quisesse tanto que eu não consigo se resfriar, disse Elizabeth. Vito, com presença de espírito, acrescento. Ela também não consegue se resfriar. Quando cedo, eu sei que sou irresistível. As duas realidades da violência, esturpe, tráfico sexual, pornografia infantil e dos crimes passionais exigem que controlemos com firmeza os abusos de poder que permaneia a política do sexo. A poética do sexo porrem muitas vezes é politicamente incorrete, adorando jogos de poder, inversão de papéis, vantagens injustas, exigências imperiosas, manipulações para te seduzir e crueldades úteis. Os americanos e as americanas, moldados pelo movimento feminista e seus ideais igualitários, muitas vezes se veem desafiados por essas contradições. Tememos que, se brincarmos com o desequilíbrio de poder no campo sexual, mesmo numa relação consensual entre adultos maduros, corremos o risco de derrubar o respeito que é essencial para as relações humanas. Não estou absolutamente pedindo um retrocesso da história ou uma agenda antifeminista. Qualquer discussão moderna sobre casais e sexualidade seria obstinadamente equivocado se não reconhecesse a enorme e salutar influência do feminismo na forma da família americana. O movimento das mulheres procurou eliminar desigualdades de género profundamente arraigadas e expor as estruturas que perpetuavam a dominação masculina em todas as esferas da vida, incluída a sexualidade. O feminismo desafiou a orientação de dois pés e duas medidas que encorajavam as experiências sexuais para os homens, até vendo-as como um estágio de desenvolvimento necessário, mas proibia-se as mesmas curiosidades nas mulheres. Essa mesma orientação exigia a fidelidade sexual das mulheres enquanto fechava os olhos para os homens vadias porque homem é si mesmo. Ainda país onde um homem pode matar a mulher infiel sem que haja repercussões legais de qualquer espécie. Em algumas culturas, matá-la é a única forma de um homem recuperar sua honra e a sua família. As diferenças de géneros e os tabus e proibições daí decorrentes foram durante muito tempo vistos como imperativos categóricos com raízes biológicas e portanto imutáveis. O feminismo mostrou que esses truísmos e essas caracterizações indiscutáveis eram, na verdade, construções sociais que reforçavam a circular organização dos géneros, que obviamente favorecia os homens. Livros como Our Bodies, Ourselves, Nosso Corpo, Nós Mesmo e The Woman's Room, Banheiro de Mulheres, visavam a resgatar para as mulheres uma noção de propriedade sexual nos sentidos legal e psicológico e libertá-las das amarras que haviam governado a sexualidade feminina. O presença sexual feminino não podia ser liberado até que as mulheres estivessem relativamente a salva dos perigos tradicionais e muito reais associados ao sexo. As doenças sexualmente transmissíveis, o estúrpo e a gravidez indesejada, além de vergonha, traziam também ruína e o parto sempre podia ser fatal. As primeiras feministas estavam muito mais interessadas no tema da soberania sexual do que no do prazer. Como semos do começo, pensavam, enquanto os homens dominaram completamente a vida económica e política, enquanto as mulheres foram economicamente dependentes dos homens, enquanto o peso da criação dos filhos requir totalmente nas costas das mulheres, derrubando até os casais mais igualitários, não se pode falar de uma sexualidade feminina liberada. Inegavelmente, as feministas americanas obtiveram progressos tremendos em todos estes aspectos da vida das mulheres e é inconcebível uma verdadeira liberdade sexual ou qualquer outra sem eles. Mas estes progressos também trouxeram de contrabando algumas consequências acidentais. Sem denegrir aquelas conquistas historicamente significativas, acho que um ênfase no sexo igualitário e respeituoso purgado de quaisquer expressões de poder, agressão e transgressão é antagónico ou desejo erótico para os homens assim como para as mulheres. O espaço limitado do erotismo Elisabeth durante muito durante muito tempo minhas fantasias me perturbaram não me identifico com a submissão levei anos para conciliar o que me exite as minhas convicções e minhas convicções políticas já casados há algum tempo com filhos e uma profissão percebi que estava na hora de parar de me esconder de fingir e sobretudo de me desculpar por quem eu era e pelo que desejava no mundo a idade ajuda não acho que tenham que me justificar talvez seja esse o significado da libertação sexual muitas me exacham difícil aceitar seu desejo de submissão sexual mas sair de nós mesmos é exatamente o que o erotismo nos permite fazer no erotismo rimes das restrições culturais as proibições que tendo respeitarmos na claridade costuma ser as que gostamos de transgredir no escuro o erotismo é um espaço alternativo onde podemos vivenciar nossos tabus tranquilamente a imaginação erótica tem força para anular a razão a convenção e as barreiras sociais quanto mais aponte para as tensões nessas epifânias de prazer mais Elizabeth parece aliviada continuo claro que nada é mais assustador que perder realmente o controle na realidade mas o essencial da fantasia é que ela nos permite transcender as restrições morales e psicológicas do dia a dia na expressão libertador da sexualidade demos a nossos simples turbulentes e o nosso lado renegado e libertino moro da Shai Gafni um estudioso de misticismo judaico explica que as fantasias são como espelhos que seguramos diante de nós para ver o que há atrás vemos imagens de nós que de outra forma não veríamos se compromisso envolve uma troca da liberdade pela segurança o erotismo é a porta que dá novo acesso à liberdade na grande extensão da nossa imaginação descobrimos a liberdade que nos permite tolerar os limites da realidade a própria dinâmica de poder e controle pode ser insistigante numa relação afetiva quando erotizada pode se tornar altamente desejável para o cadinho da mente erótica trazemos os componentes mais irritantes do amor dependência entregue ciúme agressão até mesmo hostilidade e os transformamos em fundos poderosos da excitação meu paciente Oscar não suporta receber ordens da sua minha irmã dona mas gosta que ela o sacude sexualmente quando ela berre para ele fazer isso ou aquele com os pratos ele é transportado novamente para a cozinha da sua mãe mas não sente essa ameaça regressiva uma vez apagada as luzes o que ele odeia no âmbito doméstico torna-se uma escolha no erótico Maxwell que fica de olho nos muitos admiradores da bela namorada para não os deixar botar as mangas de fora sempre os evoca quando transa com ela o que ameaça em público torna-se encanto na intimidade ele transforma os seus medos de cada dia em seduções de cada noite e Elizabeth a mulher que assume o comando adora dar um tempo quando Vito toma as rédeas quando transa ela não vivencia esse controle como opressivo ao contrário sente satisfeito e sente um respeito renovado por ele quando para variar ele sabe o que fazer o controle dele lhe oferece um receptáculo seguro em que ela pode soltar seu eu lascivo o desequilíbrio de poder é seguro e sensual protege e ao mesmo tempo libera o poder subvertido alguns diriam que o desejo de submissão de Elizabeth nada mais é do que uma reencenação de dominação masculina tradicional afirmariam que os arranjos sexuais em que um parecer domina e controla e o outro é passivo e fraco são intrassectamente hierárquicos e opressivos nada mais que um replay sexista do patriarcado mas os prisioneiros raramente sentem o desejo de fingir que são prisioneiros só os livres podem escolher fazer de conto para mim ser capaz de brincar com papéis é um indício de que já não se é controlado por eles a brincadeira tem o potencial de perturbar a própria noção de categorização do género para Elizabeth ser controlado sexualmente é um si mesmo um ato subversivo que acaba sendo libertador com Marcos que se fia a unidade de pesquisa e desenvolvimento de uma grande companhia internacional de software é a mesma coisa ele é um homem tipo A clássico competitivo ambicioso daqueles que passam mais tempo no ar do que no chão sua firmeza e a sua agressividade tornaram-no um líder natural em seu campo de trabalho altamente competitivo a ideia de poder está ligada a muitas das suas atividades e aparece com frequência em suas conversas ele faz caminhadas poderosas toma medidas poderosas faz almoços poderosos e recarrega as baterias durante sonecas poderosas de 10 minutos e nas horas vagas gosta de uma boa sorra Marcos chega à casa da namorada depois de passar um longo dia na função de chefe com uma mulher sexualmente poderosa dominadora ele descanse da obrigação de estar no controle com a namorada no comendo no papel de dominatrix ele pode abrir mão disso pois sabe que ela tem capacidade de aguentar a intensidade dos seus desejos a entrega além de lhe agradar eroticamente também o alimente afetivamente como Elizabeth Marcos passa a vivenciar no espelho erótico uma facete sua submerso mais vital em nossa cultura a passividade é percebida como feminina e fraco consequentemente gera grandes conflitos emocionais para os homens e para muitas mulheres mas isto não a erradica do nosso psiquismo nem a torna menos desejável Marcos tem a entrega tanto quando em sei por ela sua fantasia lhe permite uma passividade confinada uma volta segura mas mascarada aos braços também e embora ele não esteja interessado em explicações intelectuais ou sérias da sua motivação suas inclinações eróticas desafiam a distribuição de poder estereotipado que sempre vê o homem por cima não existe amor sem ódio os defensores da intimidade moderna com conselheiros matrimoniais e autores de autoajudo na linha de frente vêm constantemente buscando neutralizar a questão espinhosa do poder em relações formais diz que a parceria ideal é aquela onde há absoluta igualdade em todas as áreas da relação como se com uma balança na mão pudéssemos pesar o poder muito nós impregnados desta ideologia de justiça e reciprocidade não queremos nada menos mas o fato é que a negociação do poder faz parte de todas as relações humanas é mais fácil reconhecer o poder nas manifestações flagrantes de autoritarismo coerção intimidação agressão e castigo o poderoso aplica castigo e recompensa na proporção da submissão do outro a seus desejos mas existe também o poder dos fracos a deferência a passividade a contenção a insinuância e o desejo moral da vítima de provar que é melhor são suas próprias manifestações de força o poder e os desequilíbrios de poder são inevitáveis a telespector person in feeling strong sentem-se forte diz que primeiro aprendemos sobre diferenciais de poder na grade de poder das nossas famílias todas as relações de poder todos os desejos de dominar ou de se submeter têm suas raízes psicológicas no fato de que todos já fomos criancinhas com pais grande e têm suas raízes existenciais e nossos sentimentos de ser pequeninos num mundo grande incontrolável que precisamos conseguir do mar a infância é nosso treinamento básico para as táticas de poder temos nossa vontade nossos pais têm a deles pedimos eles objetam fazemos barganhas pelo que queremos e eles nos dizem o que podemos ter aprendemos a resistir e aprendemos a não entregar a nós entregar no máximo aprendemos a equilibrar a mediar a entender todas essas permutas de poder entram em nossa intimidade adulto e o género realmente importa os meninos e as meninas têm uma iniciação exercício do poder radicalmente diferente os homens tornem-se competentes em expressões diretas de poder as mulheres em indiretas e estas diferenças são discerníveis em nossos roteiros sexuais como adulto buscando controle em parte como uma defesa contra vulnerabilidade inerente o amor quando colocamos nossas experiências numa pessoa nossa dependência aumenta vertiginosamente nossas frustrações e nossos desapontamentos também quanto maior nossa impetência mais perigosa é a ameaça da humilhação quanto mais necessitados mais irritados ficamos quando não conseguimos as crianças sabem disso os amantes também ninguém pode nós levar o ponto de ebulição mais expresso que o nosso parceiro o amor sempre vem acompanhado de ódio tememos a profundidade da nossa dependência mas muitos de nós tememos mais ainda as profundezes da nossa raiva recorremos a contorcionismo relacionais intricados para manter toda essa combustão sob controle no entanto os casais que implementem esse modelo de placidez com mais sucesso realmente são ao menos apaixonados quando confundimos afirmação com agressividade neutralizamos alteridade ajustamos nossos desejos e eliminamos racionalmente nossa hostilidade montamos uma calma que é tranquilizador mas não muito empolgante Stefan Mitchell afirma que a capacidade de conter a agressividade é uma precondição para a capacidade de amar devemos integrar nossa agressividade do que erradicá-la ele explica a degradação do romance a diminuição do desejo devem-se não a contaminação do amor pela agressividade mas sim a inabilidade de manter a tensão necessária entre elas Jed e Cora Jed é modesto é um arquiteto sem barbeada meio brilhante e bem falando é delicado o tipo de pessoa que nunca é estúpido com você mas sexualmente é outro homem Jed descobriu sadudo masoquismo na adolescência e durante anos usou o erotismo como um local para a agressividade adoro cor superfícies duras corrente algemas eu era tímida e tinha dificuldade de me afirmar mas ao mesmo tempo era muito revoltada e não sabia onde levar essa revolta eu tinha muito medo de magoar as pessoas e guardava tudo dentro de mim vem porque o SM foi tão atriante para você respondo você podia fazer exigências sem medo de magoar ninguém os códigos claros e a negociação prévia tornavam isso seguro para você afetivamente você tende a pôr o outro em primeiro lugar a dominação sexual é uma forma de anular a supremacia do outro e uma resposta inteligente à sua subordinação afetiva mais típica exatamente diz ele mas ao mesmo tempo tudo tem a ver com a necessidade da outra pessoa estou agradando a ela isso é fundamental ela quer isso ela tem que realmente entrar na jogada se não estou fora durante anos Jed evitou envolvimentos sérios com mulher a intimidade fazia-o sentir-se apagado acusado pelo menino tímido que um dia foi temia sentir-se impotente e dependente Coral foi a primeira mulher que amei para com quem não me senti em dívida eu não vivi em guardo para não ser sugado pela relação Jed cresceu como solitária tinha poucos amigos e passou grande parte da adolescência lendo ficção científica e ouvindo metal no quarto Coral que foi criado no mesmo bairro mal se lembra dele no segundo grau ela era popular bonito extrovertido editou o anuário da escola eu não estava no quadro de honra mas tinha uma colocação absolutamente respeitada até hoje Coral tem muitos amigos é o centro do seu círculo social e tem muitos interesses para suplementar sua carreira em ascensão de documentarista 11 anos após a formatura do ensino médio eles se encontraram no casamento Jed aprenderá a disfarçar a timidez com ironia e Coral foi atraído por sua perspicácia e o seu excêntrico centro de humor não se pode deixar de levar em conta o fato de que ela se tornará um homem muito bonito ela deu um jeito de sair da festa com o telefone dele pois sabia que competia e ia a ela fazer o primeiro movimento eles começaram a sair e estão juntos a 6 anos Jed e Coral combinam as mil maravilhas em quase todos os aspectos da vida mas sexualmente têm sensibilidades muito diferentes não entendo de onde vem a motivação dele diz ela nunca encontrei isso antes e já andei com muitos homens e há um mundo de sacanagem que me excitem simplesmente não entendo isso talvez porque eu tenha sido criada num mundo muito feminista de correção política e respeito pelas mulheres de certa forma me sinto desrespeitada é uma coisa baixa inóvel e faz com que eu me sinto uma vadia perguntei não acho que ser vadia não tem nada demais foi vadia durante muitos anos a única coisa que aconteceu foi eu me sentir menos desejada não me sinto eu não tem nada a ver comigo portanto eu não me ligo na transe não me sinto motivado nem interessado por ela faz sentido? faz sim responde Jed mas eu não vejo isso como se eu estivesse esquecendo você esquecendo sua identidade na minha cabeça estou deu a minha agenda por estar disposto a sair totalmente da minha armadura de defesa e dizer bem confio tanto em você que lhe mostro isso para podermos avançar Jed e Coral precisam estar mais atentos para a origem um do outro fazemos um exercício em que cada um divide uma folha de papel desenhando uma linha no meio depois escrevendo suas associações imediatas com a palavra amor do lado esquerdo sugiro quando penso em amor penso em quando sou amado sinto-me no amor procuro tão logo que termino e eles escrevem suas respostas ao novo conjunto de suas associações do lado direito quando penso em sexo penso quando desejo me sinto quando eu sou desejado como me sinto no sexo procuro etc esse exercício embora simples é extraordinariamente esclarecedor primeiro porque expõe exatamente como o amor e os desejos são analisados na mente de cada parceiro quão separados e quão interligados são segundo me permite ver a congruência destes arranjos entre parceiros como eu desconfiava Jed e Coral vivenciam o sexo de formas opostas e procuram coisas diferentes no sexo Coral busca uma ligação íntima através do sexo e o amor energiza seu desejo ela associa amor e aconchego e segurança ser amado faz com que se sinta segura ser desejado tem o mesmo efeito para ela sexo é um luxo alegre saudável eu me envolvi com todas as pessoas com quem já transei até das transas de uma noite só eu saia sorrindo achando que estava apaixonada tive que aprender que sexo e amor nem sempre são a mesma coisa que eu não precisava querer-me casar com todos os homens com quem ia para a cama para Jed a ligação íntima surge após o fato e amor e sexo nem de longe se misturem de forma tão homogénea como o fazem para Coral o amor da sensação de segurança mas também de confinamento é mescal de conflito parece que eu tenho de conter o que faço e o que digo para evitar magoá-la sinto-me vulnerável exposto e desorientado é doloroso acho que talvez eu não mereça o amor porque não me sinto digno deles às vezes ainda é difícil ver que a inspira a me amar estou nervosa mas quando o assunto é sexo ele tem uma experiência totalmente diferente o sexo sempre me fascinou é o único lugar onde de fato posso ser eu e expressar todos os tipos de sentimento que eu normalmente prendo sexo e poder são profundamente entrelaçados não se pare completamente um do outro a agressividade é inerente à sexualidade dele isso lhe dá coragem ele não precisa de subordinar a necessidade ou os sentimentos da minha nem se perder neles preciso do poder porque me senti muito impotente durante muito tempo na vida preciso compartimentalizar quando é muito intensa a ligação afetiva atrapalha o sexo porque você começa a se confinar ao mesmo confinamento que você descreveu na coluna do amor sugiro se gosto muito dela não posso correr o risco de expor minha agressividade eu me importo com o que ela pense de mim sabe a pessoa não pode ser muito chegada a mim se não me sinta ameaçada preciso de distância para me enxitar Jede está tentando mapear a estrutura de sua sexualidade para curá-la a agressividade é o motivador inicial mas a verdadeira carga sexual é a autonomia que a agressividade lhe permite tem a ver com como os modos já não importam o que os outros acham já não tem importância dignidade já não tem importância só existe necessidade de desejo animal é liberdade pela qual lute a vida inteira encaremos os factos sexualmente falando Jede e Coral não são feitos um para o outro e é possível que esta parte da sua relação nunca se torne nove semanas e meia de amor mas todas as vezes que cada um deles pensou em se separar percebeu que pode encontrar alguém com quem combine melhor na cama mas não alguém com quem terá uma parceria vitalícia melhor e isso é a direção que eu tomei dada a capacidade que Jede tem de se sentir superior principalmente quando domina sexualmente induce o pedido de Coral para experimentar um pouco de assertividade de Jede para além da cama em parte o que torna isso tão esquisito para mim é que Jede é incrivelmente passivo em todos os outros aspectos da nossa vida o contraste é absolutamente gritante quem me dera ele ser mais arrojado e menos diferente em tudo este estímulo o Jede a começar a fazer algumas exigências fora do campo sexual ele é um principiante neste tipo de assertividade escolher um restaurante ou um filme é difícil para ele dizer a ele que quer passar o dia de ação de graça em Nova Iorque sem visitar a família dela inteira é quase impossível nunca sugiro ao Jede que ele precise reconfigurar sua sexualidade mas pressionam a aprender a usar o poder em outras áreas de vida também é importante para Jede saber que os seus desejos serão respeitados fora dos ristuais sadomasoquistas da mesma forma ele não se importaria se Coral transferisse um pouco do seu autoritarismo da sala de edição para a cama Jede argumenta que Coral também poderia trazer um pouco de assertividade para a sua vida sexual quando você acaba de escovar os dentes e vestir o pijama e me pergunto sem a menor sutileza se vamos transar naquela noite eu não sinto absolutamente nada preciso de mais estímulo diga-me que me deseja desabotou minhas cálce entre nua no quarto alguma coisa qualquer uma além de a gente vai transar hoje eu faço para você acendo as velas crio o clima que você quiser faço amor com você devagarinho faço o papai a mamãe com você e eu tento você não quanto a Coral pode ser que ela jamais gosta das excentricidades sexuais de Jede mas encorajo-a a estar aberto para compreendê-las chamando a atenção julgando a não conseguindo entender seu gosto pela sacanagem ela está condenada a se sentir aviltada infelizmente ela não consegue ver que Jede está de fato assumindo um grande risco contente com ela para entrar no pentame primário do seu eu erótico o reequilíbrio da cultura dominante quase todos os fãs de formas não convencionais de sexo pelo menos os que já conheci são atraídos pelo erotismo do poder e não como pode parecer para os leigos pela violência ou pela dor na verdade a intenção dos contratos cuidadosamente negociados que especificam o que pode e o que não pode ser feito por quem para quem e durante quanto tempo é garantir prazer e segurança a pessoa só se submete o quanto quer se o domina até onde lhe permitirem no universo paralelo do sexo os lenços de poder tornem-se uma brincadeira uma experiência uma forma de vivenciar temporariamente relações que não estamos dispostos a ter na vida real se em nosso dia a dia evitamos a dependência em nossa vida erótica ela pode ser bem-vinda se nossa agressividade é que nos incomoda as encenações sexuais permitem uma experiência de poder isente de risco se nossa aversão da vida real for a submissão como é para Elizabeth ou a autonomia como é para Gede o teatro sexual pode oferecer uma catarse durante anos o sadomasoquismo e a dominação eram comportamentos marginais que andavam na periferia da sexualidade convencional eram principalmente uma prática de homens gays que tendiam a ter mais sucessos que os heterossexuais em isolar a agressividade sexual para fins de prazer nos últimos anos essas práticas marginais passaram a ser correntes o número crescente de cidadãos no início do século XXI gays e héteros de ambos os sexos esquerdistas e diretistas urbanos e suburbanos se exercitem sexualmente dendo e recebendo ordens até nos destes cidadãos que não há como encaixá-los num perfil psicológico de minoria a crítica social Camille Pagliant vê a somente de adeptos da dominação e da submissão como uma fantasia coletiva que critica as arestas da nossa cultura igualitária parece-me que os rituais de dominação e submissão são uma forma subversiva de colocar alguém por cima numa sociedade que glorifica o controle rebaixa a dependência e exige igualdade em culturas onde estes valores são muito desprezados como na americana por exemplo encontramos cada vez mais gente que busca abrir mão do controle adora ser dependente e reconhece as injustiças sobre as quais ninguém quer falar sob esse prisma os boatos de sexo são paraísos de aceitação do que a sociedade receita essa troca explícita de poder que se transfere livre e consensualmente de uma parte para a outra é completamente diferente da rígida distribuição de poder que permeia a nossa sociedade na vida real o poder é muito mais difícil de negociar e é quase impossível tendo conquistá-lo quando renunciar a ele ninguém quer abrir mão do seu pedaço de bolo estou totalmente consciente das desigualdades de poder que permeia a nossa sociedade e não se passa um dia sem que eu presencie as consequências verdadeiras da violência íntima mas também sei que a agressividade sendo uma emoção humana não pode ser purgada das interações humanas especialmente entre duas pessoas que se amem a agressividade é o lado discurso do amor é também um componente interesse a sexualidade e jamais pode ser inteiramente extirpada as relações sexuais e o meu trabalho com casais procura revelar dinâmicas do poder tento evidenciá-las examinar as tensões e reparar as injustiças olho também para os desequilíbrios harmoniosos singular de cada casal nem todas as desigualdades geram problema às vezes elas formem a base da harmonia de um casal não procuro simplesmente neutralizar o poder também procuro usá-lo juntos procuramos maneiras de expressá-lo de forma segura criativa corajosa sexualizada e sexualizada de cada casal de cada casal quando se encontra de cada casal de cada casal